Voltei a frequentar o jardim Amor, voltei Só encontrei a saudade e a dor Olhei para o banco vazio Que presenciou no passado Aqueles momentos felizes Que passei juntinho a seu lado Voltei a frequentar o jardim Amor, a grama Do verde perdeu a cor As flores hoje não tem mais perfumes E mesmo os vagalumes Já não cintilam por lá A lua perdeu a doce magia Nas lindas noites fazia O encanto daquele lugar Eu vejo o jardim todo pisado Tristo e abandonado Igual ao meu coração A lua perdeu a doce magia Nas lindas noites fazia O encanto daquele lugar 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 O encanto daquele lugar